A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o Budnuel com o Dalí normalmente era projetado com os discos que eles punham, e eu mudando de disco tinha um bocado depois outro bocado, e música também nada a ver, mesmo fiéis ao movimento surrealista que apenas tinha sido acabado de escrever há porcos anos antes. Aqui, vocês puderam ver o exemplo do Zé e o Tiago inventaram, mas também não tinha nada a ver com isso. Portanto, é uma visão nova sobre aquilo. Estes filmes muitos também, normalmente, tinham alguém a comentar. Não há alguém a comentar como eu estou aqui, mas ao mesmo tempo. Estavam a ser projetados, estavam as músicas a tocar e havia alguém ao lado a dizer coisas. Isto era o mais normal no princípio do cinema. E este filme que vamos ver a seguir, que é o filme de Jorge Méliès, que estava no cartaz, A Viagem à Lua, de 1912, era mesmo assim. Filme a preto e branco, músico, e alguém a comentar em cima, a dizer umas coisas para as pessoas ficarem entretidas. Foi um filme que circulou pelo mundo todo. Ele fez muitas cópias na altura, cópias a cores e cópias a preto e branco. É um filme de 1922. Ele conseguia cores porque ele pintava os freios. Pintava um a um. Este filme que nós vamos ver são 20 minutos, a mãe do centro igualmente. Portanto, são 13 mil freios que ele pintou à mão, um a um. E é engraçado que foi uma cópia que desapareceu. Naquela altura, o Méliès não se interessava muito pela produção e pela parte de ganhar dinheiro com a sua arte. Estava sempre a fazer filme, a fazer e a despachar. Portanto, o que aconteceu é que ele acabou, quando morreu, também não foi com grande pompa em circunstância. Também não foi muito rico, porque as suas obras estavam espalhadas pelo mundo. De uma forma é que ele não as soube controlar muito bem. E então estas cópias a cores perderam-se. E durante mais de 60 anos, 70 anos, não havia cópia a cores. A cópia que era passada era a Pinti Branco. Em 1999, apareceu uma cópia a cores muito deteriorada na Cataluña. Acho que foi retirada pela biblioteca. Alguma doação particular que fizeram. E começaram a restaurar, mas ela estava mesmo muito deteriorada. E só em 2010 é que conseguiram finalmente ter uma peça apresentada a cores. E desde 2010 até hoje, já temos este filme a cores. E já é possível ver este filme a cores. Que é o que vamos ver hoje. Ele foi pela primeira vez mostrado em Cannes, neste ano. E foi mostrado por uma banda sonora muito contemporânea. Feito na altura também com artistas convidados. Nada a ver com o filme que era tocado pelas orquestras no início. Hoje vai ser mais uma vez pelo Tiago e pelo Zé que prepararam uma coisa especial para vocês. a ver com o filme. Antes, agradecer ao Museu da Horta por ter proporcionado este serão. Cheio de serão. Até lá. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.